A Rússia registra a primeira vacina contra a Covid-19 do mundo. O anúncio foi feito pelo presidente Vladimir Putin. A vacina foi desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de Moscou após menos de dois meses de testes em humanos. A vacina foi registrada. Ela já pode ser aplicada em médicos e integrantes de grupos de risco. Se for comprovada a eficácia em grandes grupos de pessoas, ela poderá ser usada para vacinação em massa. O governo russo saindo da frente com o registro da primeira vacina contra a Covid-19. Nós já vamos com o Fenelon Rocha. Oi, Fenelon, bom dia. Há quem ainda desconfie da eficácia dos russos nesse quesito da vacinação, porque outros testes já estavam bem evoluídos e estão ao longo do mundo, como da Universidade de Oxford, que tem parceria aqui com o Brasil, os ingleses também na frente, Estados Unidos, China. São várias frentes de testagem para o surgimento da vacina. No entanto, está aí os russos registrando a primeira vacina contra a Covid-19. Olha, Nádia, bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Essa é uma notícia que, como você destacou logo no início, era a notícia esperada pelo mundo inteiro. Claro, há uma série de dúvidas sobre essa vacina russa. Há sim, há principalmente porque não há uma clareza, uma transparência no processo de desenvolvimento. Vamos lembrar aqui, Oxford está já solicitando à Anvisa a autorização para aplicar a segunda dose do teste de massa aqui no Brasil. E está aplicando essa segunda dose em outros países. A China acabou de divulgar um relatório minucioso sobre os efeitos em 600 pacientes voluntários que fizeram parte de uma determinada etapa da discussão. A Rússia, ninguém sabe esse andamento. E a comunidade internacional, a comunidade médica, científica, está cobrando esse tipo de relatório para ter uma consciência clara sobre esse processo e os números que evidenciem a eficácia da vacina. Seja como for, ainda que persistam as dúvidas, acho que a esperança é maior. E a gente tem esse anúncio. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que a vacina foi aplicada, inclusive, em uma de suas filhas. Ele tem duas filhas, a Maria, de 35 anos, e a Hectarina, de 34. Mas ninguém sabe qual das duas foi submetida ao teste. Seja como for, o registro é um passo importante. E agora a gente tem que ter as informações científicas mais precisas para que essa esperança se transforme efetivamente em realidade, como todos nós desejamos, Nádia. Desejamos. O mundo inteiro está de olho nisso. Por isso, pesquisadores e muitos bilhões investidos para o desenvolvimento dessa vacina. E tomara que os russos estejam certos, que os chineses estejam certos, que os americanos estejam certos, que os ingleses estejam certos, e que cheguem muitas vacinas, Fenelon, o mais rápido possível para nos livrar dessa angústia da pandemia da Covid-19.